Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo para finalizar um pouco e complementar do encerramento da teoria que a gente viu de corpo negro. Então, nós começamos ali com as leis verificadas experimentalmente, que foram as primeiras a serem conhecidas. Então, trabalhou-se no modelo teórico que pudesse ser capaz de prever e explicar ao nível mais fundamental as leis experimentais observadas, que são a lei de Vien, a lei de deslocamento de Vien, que trata da posição do pico de radiação e a outra lei de Stefan Boltzmann. Então, o objetivo desse vídeo vai ser, usando o modelo teórico que nós definimos, nós encontramos com as ideias de mecânica quântica do Planck, a lei de Planck, nós vamos demonstrar como essa lei é capaz de explicar tanto a lei de Vien quanto a lei de Stefan Boltzmann, que são as duas observadas experimentalmente, enquanto a lei de Planck já é um resultado teórico mais sofisticado como nós vimos nas últimas aulas. E demora aí um bom tempo até a gente ter toda a teoria de número de osciladores, estatísticas, energias médias, níveis de energias discretos, enfim. Então, vamos lá para a demonstração da lei de Vien e, posteriormente, a lei de Stefan Boltzmann. Então, vamos começar com uma revisão breve. Aqui eu já desenvolvi bastante porque é muita conta, então a gente vai comentando aí o passo a passo que acontece. Então, a gente precisa da densidade de radiação emitida por comprimento de onda. Nós encontramos na aula teórica essa quantidade aqui e a densidade de energia volumétrica dentro daquela cavidade. Nós mostramos que isso aí relaciona-se com a radiança espectral que é composta por comprimento de onda basicamente por uma velocidade da luz sobre 4. Então, esse resultado aí dá esse... Essa continha aqui dá esse resultado para a gente. Basicamente, é uma densidade de energia emitida por frequência. Então, dada uma frequência Ni, ela está dada aqui, certo? Há uma temperatura T, está aqui, e aqui também tem um Ni, tudo bem? Você vai ter, então, a sua densidade espectral de radiança R de T, certo? Então, isso aqui é a sua densidade por comprimento de onda que não é igual à densidade... Essa aqui é a densidade por frequência, Ni, que não é igual à por comprimento de onda. Então, isso é uma coisa importante a ser comentada. A relação entre as duas, ela está nessa relação aqui. Então, basicamente, a relação que tem que ser um elemento de radiança, ou seja, uma densidade vezes dN, né? Então, isso aqui é um elementozinho de radiança, né? E aí você pode olhar por densidade de frequência com a frequência, né? O R de Ni, dN, ou uma densidade por comprimento de onda vezes um pedacinho de comprimento de onda. Então, basicamente, você tem que fazer aí uma conversão de elemento de radiança, né? Você não pode, basicamente, converter o R, a radiança espectral por comprimento de onda e por frequência, né? Basicamente, uma é densidade de energia por Hertz e o outro é densidade de energia por Lambda. Então, eles nem têm a mesma unidade, certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente obtém esse U de T, que é a densidade de energia de radiança por comprimento de onda. Tudo bem? Então, enquanto essa... Deixa eu tirar esses amarelos aqui que andam dando um pouco de nervoso. Ótimo. Aqui, T. Enquanto esse primeiro resultado aqui... Aqui. É uma densidade por frequência, esse segundo aqui é uma densidade por comprimento de onda. E ambos podem ser chamados de lei de Planck. Tudo bem? Então, é por isso que você precisa tomar bastante cuidado com o que você está chamando ali de lei de Planck, né? E qual que é a definição da sua quantidade. Se é a radiança espectral por Lambda ou por frequência. Tá? Então, mas as duas... Os dois resultados, eles estão expressos nessa página aqui. Certo? Então, nós vamos olhar agora para, na lei de Vien, para o máximo... Para a máxima densidade de radiância por unidade de comprimento de onda. Ou seja, a gente está interessado aí no máximo desse U de T, né? Do U a uma temperatura T. Então, isso aqui é a lei de Vien. Então, perceba que experimentalmente, né? Se eu tiver duas temperaturas... Vamos colocar aqui uma temperatura no vermelho, né? Acho que aqui fica melhor de vocês enxergarem. Certo? Então, eu tenho uma temperatura T1, que tem um certo espectro, né? Que, a princípio, é uma temperatura mais baixa. Então, ele é mais avermelhado, né? A gente pode imaginar... E uma radiança menor. O que acontece se eu aumento a temperatura? Então, nós vimos que, por um lado, você irradia mais energia. Ou seja, essa densidade aqui, ela vai subir de maneira geral. Tá? Então, a área sobre esse gráfico aí, que é a energia irradiada, ela vai subir. Mas o pico, né? Ele vai se deslocar para a esquerda. Para uma região aqui de comprimentos de onda menor. Ou seja, eu posso estar caminhando, por exemplo, de uma coisa de um brilho vermelho, né? Para um alaranjado, para um amarelo, para um branco. Até uma altíssima temperatura, uma coisa mais azulada. Certo? Então, isso aí é o deslocamento de vinho. Por que deslocamento? Porque você está andando aí nos lâmbidas. Então, esse é o fundamento. O que se chama assim? E o resultado experimental, o que se verifica, é que o lâmbida de pico, ele é inversamente proporcional à temperatura. Que o corpo negro está sujeito com essa constante B de proporcionalidade, que é 0,0029 metro vezes Kelvin, né? Então, vamos demonstrar esse resultado, que era um resultado experimental conhecido anteriormente com a nossa teoria do Planck. Então, a demonstração disso, ela vem basicamente do seguinte. Se eu quero o pico de radiação, eu tenho que tomar o máximo dessa curva U. Então, tomar o máximo dessa curva U é basicamente tomar du d lâmbida igual a 0. Tudo bem? Então, agora a ideia é simples e depois isso aqui para frente é só matemática. Então, por isso que é muito matemático e é por isso que a gente já está com a conta feita. Então, du d lâmbida igual a 0, vamos substituir U. U. Ele é dado por isso aqui tudo. Certo? Esse primeiro pré-fator aqui, 2HC², isso aqui é só um fator multiplicativo. Então, se eu minimizo o resto, o mínimo vezes um número qualquer vai continuar sendo o mínimo. Então, por isso que eu divido aqui dos dois lados por 2HC². Então, o resto a gente tem aqui que minimizar esse troço. Percebam que a gente pode chamar esse HC sobre KBT, que está aqui. Vamos aqui. sobre KBT a gente pode chamar de um alfa qualquer. A gente é um número. São constantes. Constantes H, constante Planck, velocidade da luz no vácuo, constante de Boltzmann, a temperatura é um dado. Então, se a gente pensar que está variando o lâmbida, então a gente pode chamar isso aqui de um alfa qualquer. Escolhido para simplificar as contas. Então, a gente tem que derivar e igualar a zero essa quantidade aqui. Isso aqui tudo é 1 sobre um denominador. Se eu quero minimizar isso aqui tudo, equivale a maximizar o denominador. Percebam que se a fração é mínima ou o denominador é máximo. Então, nós podemos simplesmente pensar em maximizar esse denominador aqui. Por quê? Porque é mais prático. Evita fazer uma diferenciação de 1 sobre alguma coisa, do quociente. Então, feito isso, vamos partir para derivar esse negócio. Eu tenho um produto, vou derivar o produto. Então, a derivada do primeiro, λ quinta, vai dar 5λ, vezes outro termo. E aqui eu tenho a derivada do primeiro, λ quinta, vezes a derivada do segundo, que vai ser elevado a alfa sobre λ, menos 1. 1 é uma derivada, então a derivada disso vai ser a própria exponencial, vezes a regra da cadeia, a derivada aqui do argumento, da exponencial, que é menos alfa sobre λ². tudo isso igual a zero. Certo? Então, agora vamos distribuir aqui de um lado para o outro. Em particular, vamos mandar esse segundo termo para a direita. Eu vou ter, então, repito, da esquerda, o da direita vai com λ ao cubo, λ quinta sobre λ². λ quarta na esquerda, λ ao cubo na direita, corta, fica um λ só. E eu vou passar esse λ que sobrou da esquerda para a direita, dividindo. Aqui eu vou dividir por λ. Feito isso, eu fico com a seguinte equação. 5 que multiplica a exponencial de α sobre λ, menos 1, igual ao α sobre λ, apareceu de novo esse negócio, exponencial α sobre λ. Então, está sempre aparecendo ali um α sobre λ. Beleza. Então, vamos chamar essa quantidade simplesmente x. Então, x é o α sobre λ e o α a gente pode resgatar lá de cima é igual a um hc sobre λ kbt. Então, essa é a variável x adimensional. Não tem unidade, essa quantidade é um número puro. E aí, vamos substituir esse x nessa equação aqui de cima. fazendo isso, o que nós obtemos? Vamos lá, distribuindo também. Então, x vezes a exponencial, é 5 exponencial, menos 5 vezes 1, que é 5, que é igual ao α sobre λ, x vezes a exponencial. Então, x vezes a exponencial, a gente joga todo mundo para a esquerda e pode colocar o exponencial em evidência. Então, fica x menos 5 que multiplica e elevado a x mais 5. Então, isso aí é a nossa equação que deve ser satisfeita para o x. Então, a condição de pico de radiança espectral nos leva ao du, dλ, deriva igual a zero, que eu vou desenvolvendo, fazendo contas aí e chego nessa equação. Isso aí é uma equação transcendental, então, não dá para você obter aí de um jeito fácil essa solução para esse x e você, na prática, exige uma solução numérica para isso. Então, como é que a gente vai tratar com isso aqui? Eu fiz um scriptzinho em Python. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ok. Então, essa é a nossa equação que nós temos que resolver. só estou repetindo aqui. E aqui eu tenho um gráfico que eu fiz. A nossa função é essa azul aqui, que ela começa em zero. Lembre-se que esse x ele é um hc sobre λ kbt. então, esse x igual a zero é o λ infinito. Esse aí é o du dt de λ lá no infinito que não tem mais nada. Então, zerem. Esse zero aqui, portanto, não interessa para a gente porque ele é o λ infinito. Nós queremos um x maior que zero porque o x maior que zero finito ele consegue dar um λ bem definido para a gente. Então, essa função ela vai a um número negativo chega lá no mínimo global e depois sobe. Então, a gente precisa encontrar esse ponto em que a curva azul igual a zero. Então, por isso que eu falo que essa solução foi feita de forma numérica. Então, a gente tem diferentes soluções para isso. Eu usei aqui uma solução de uma função de otimização do Python que é esse brank. Então, aqui está esse prints method. Tudo bem? Você pode fazer isso de várias formas bissecção enfim, qualquer coisa. E basicamente eu dou essa função para ele e peço para ele procurar uma raiz para a função f e eu dou os limites aí eu dei entre 4 e 6 claramente entre 4 e 6 eu tenho a minha raiz. e aí feito isso ele me encontra uma raiz aí 4.96 certo? Então, não sei se vocês conseguem ver, mas então isso aqui é a nossa raiz está aqui 4.96 5 tudo bem? Para o x certo? Então, nós resolvemos isso e encontramos um gráfico em que aqui vai a zero esse valor aqui da raiz não me interessa porque x igual a zero implica em λ indo para o infinito certo? Então, vem dessa definição aqui da substituição de variável então x igual a zero não me convém porque daria λ infinito então a gente toma esse xp 4.96 5 isso aqui é um x então é hc sobre o λ de pico kbt e aí a gente isola o λ e nós temos aí hc sobre a raiz 4.96 5 sobre kbt e fazendo essa conta constante de Planck vezes velocidade da luz sobre esse número e constante de Boltzmann nós encontramos aquela constante de proporcionalidade 0,0029 metros vezes Kelvin tudo bem como queríamos demonstrar então esse aí é o resultado da lei de deslocamento de V sendo provada a partir da lei de Planck tudo bem então é isso aí gente essa foi a primeira demonstração próximo vídeo fica a demonstração da lei de Stefan Boltzmann utilizando a lei de Planck de radiação do corpo negro muito obrigado pela atenção e até a próxima tchau 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 tchau